É isso mesmo, Sra. Presidente, a quem saúde, saúde também o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, ainda por causa desta interpelação à mesa, se me permite, o Sr. Ministro há bocadinho fez referência que a coordenação mudou e que, portanto, nos estaríamos seguros muito na nossa posição. É só para relembrar, nós sabemos isso há muito tempo, que este partido e este grupo parlamentar têm ideias muito claras em relação à questão europeia. E, portanto, essas incoerências e as contradições, o Sr. Ministro sabe muito bem que não é aqui que as vai encontrar. Terá que se virar ali mais para aquele lado, nos três partidos que suportam esta maioria parlamentar. E, portanto, nós estamos aqui em assuntos muito claros, defendemos estas matérias há muito tempo da mesma forma e, portanto, não vejo onde é que possa haver aqui qualquer contradição, independentemente dos coordenadores, dos vice-presidentes ou de qualquer outro deputado que aqui esteja a representar o grupo parlamentar do Partido Social Democrático e a falar ou de política externa ou até da política dos assuntos europeus. Eu gostava de começar também pelo Brexit, mas indo para aquilo que é a principal, que é a questão das pessoas. Porque hoje temos o Brexit, tem a ver com as pessoas e tem a ver com uma campanha que ocorreu no referendo de 2016, que levou à vitória do LIV e que hoje nos cria todos estes problemas. Em relação às pessoas, há 3 milhões de europeus a viver no Reino Unido, dos quais são 400 mil portugueses. E, como tal, mais uma vez nós perguntamos junto do Governo quais as consequências diretas, até porque há novas informações, mas muitas vezes temos informações à segunda de uma maneira e à quarta de outra. Independentemente de haver hoje para apontar para, eventualmente, soluções mais favoráveis para a nossa comunidade e não só que lá vive, nós não temos garantias no momento de transição e não temos garantias para além do momento de transição em relação à nossa comunidade, muito particularmente em algumas áreas sociais e não só, que até a deputada Paula Santos também já revelou. A questão da livre circulação de pessoas era uma das linhas vermelhas a não ultrapassar. Portanto, esta matéria deve ser para nós uma matéria essencial. Eu pedi algum silêncio. Obrigada por ser a atenção do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Muito obrigado. Bom, até eu vou continuar. Eu não vou aqui sequer repetir os debates que já tivemos na 2ª Comissão, não vale a pena, mas recordo outra vez ao Governo o seguinte. O debate que aqui temos é um debate que demonstra claramente que a questão do Brexit é uma situação excepcional. É reconhecido em todos os temas. Isso é uma situação excepcional. E se temos uma comunidade de 400 mil pessoas que corre agora para resolver os seus problemas administrativos, temos que ter medidas em matéria de atendimento consular, também elas, excepcionais. Gostava também de referir aqui em relação às pessoas. O Reino Unido tem universidades de grande prestígio, que acolhem milhares de estudantes e o Brexit neste momento já está a implicar para o próximo ano letivo menos inscrições. Fala-se de saída de 30 mil europeus ligados ao mundo académico e certamente muitos portugueses. E há muitos investigadores, 76% da última sondagem que vi em França relativamente aos franceses, estão com vontade de mudar de país. E a pergunta que eu deixo é o que é que vai acontecer a estes investigadores de origem portuguesa à questão das bolsas e um conjunto de matérias fundamentais para quem está naqueles países. Consequências económicas. Não vou repetir aquilo que já apresentámos num projeto de resolução aprovado em dezembro, que pediu ao Governo e recomendava ao Governo um estudo sobre as consequências económicas para Portugal. Convinha ter mais elementos, porque não temos. Já é de dezembro e isto urge realmente que o Governo faça esta avaliação das consequências económicas. E já agora também, dado que há um conjunto de países que neste momento perceberam, independente da Sra. Meio, hoje dizer que era um acordo muito alargado, que começam a valorizar os seus países, as condições e as características dos seus países para atrair empresas que receiam o futuro pós-Brexit e que querem instalar filiais ou instalar-se mesmo. O que é que Portugal está a fazer para eventualmente atrair este tipo de empresas, sabendo que na semana passada até o Ministro das Finanças da Bélgica vendeu as sete garantias ou as sete qualidades da Bélgica para atrair este tipo de empresas. Uma última nota que é o seguinte. Estamos a discutir do buraco, do Brexit, do Brexit. O que nós temos de ainda ver na Europa é o aeroscepticismo a ganhar terreno. Tanto a Oeste como a Leste. E o aeroscepticismo teve consequências também, relativas também muitas vezes ao problema migratório que temos, os resultados, muito particularmente das eleições italianas. E eu gostava de saber, que aqui não foi falado, qual é que é a visão do Governo português para os horizontes que agora se apresentam a nós no seguimento do resultado da Itália e que consequências é que poderá ter esta instabilidade que pode surgir no seguimento das eleições italianas, da que a Itália é uma das maiores economias da própria União Europeia. E uma última pergunta, Sr. Ministro, que parece-me muito importante, independentemente de poder ter sido feita na outra comissão, na segunda, que tem a ver com o Conselho da Europa. O Conselho da Europa é a mais antiga instituição europeia em funcionamento. Não vou agora dizer porque é que foi criado o Conselho da Europa, mas o Conselho da Europa neste momento tem um problema claro de orçamento. O seu maior contribuinte que é a Rússia deixou de pagar, a Turquia deixou de ser grande contribuinte para ser pequeno contribuinte, e neste momento o Conselho da Europa está a viver um momento de grande dificuldade, fala-se de despedimento, menos capacidade de ação. Ora, nós sabemos que o Conselho da Europa tem preparado muitos países para integrar a União Europeia e nós estamos aqui no Parlamento de um deles. E, portanto, eu gostava de saber qual é que é a posição de Portugal e o que é que eventualmente, em termos de Conselhos de Ministros, poderão fazer para eventualmente entrar e encontrar aqui uma solução orçamental que não tem nada a ver com os valores da União Europeia. São verbas muito reduzidas, mas o papel e a importância do Conselho da Europa deve ser, como é evidente, destacado.